Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Sou o professor Cablan e nessa aula trago pra você a questão aqui, questão 22 da prova do Senai aí, do noturno, hein? Prova 22, é, CGE 2225, certo? Então já se inscreve aí e deixa aquele seu joinha, beleza? Depois da vinheta a gente volta aí. Muito bem, olha aí. O hexaedro truncado é um sólido geométrico de Arquimedes obtido a partir de cortes parciais de todos os vértices de um hexaedro. Sabe-se que o hexaedro truncado possui seis faces octogonais regulares e oito faces triangulares regulares. O número de vértices e o número de arestas desse sólido, respectivamente, são iguais a... Olha, questão muito bacana, hein? Vamos construir aqui um cubo, né? Um hexaedro. Vamos construir aqui um cubo representando aí o hexaedro. Então nós temos aqui, né? O cubinho aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Não precisa selar essas coisas, né? Só mesmo pra gente conseguir fazer aí algumas continhas aí. Pra você perceber o que que tá acontecendo aqui, ó. Você tem aqui o cubo. Bacaninha. Legal. E o que acontece? Cada vértice desse cubo aqui, a gente vai cortar ele, né? E formando aí o quê? Formando justamente um triângulo, tá? Cortando aqui cada vértice aqui, formando um triângulo. Beleza. Então, dessa forma aqui, ó. Vai ficar um corte, tá? Em todos os vértices. Legal. Daqui a gente vai concluir o seguinte, ó. Que cada vértice, pessoal. Cada vértice aqui, ó. Ele vai se transformar em três outros vértices, tá? Ou seja, nós tínhamos no início, né? Do cubo. O cubo, ele tem seis faces, certo? Seis faces. Oito vértices. E nós temos o quê? Doze arestas, né? Doze arestas, se eu não me engano, né? São quatro embaixo, quatro em cima, quatro em volta. Doze arestas. Quando você trunca ele, quando você corta aqui os vértices, né? O que vai acontecer? A quantidade de faces, tá aqui, né? A face foi dada aqui, ó. Ele vai formar, então, oito faces triangulares com mais seis faces octagonais. Resultando aí num total de quatorze faces. Certo? Quatorze faces aí no total que ele vai ter. Beleza? Então, se ele tem quatorze faces agora, podemos o quê? Usar isso daqui, né? Na relação de Euler. Para verificar a quantidade de vértices e arestas. Porém, veja só. Nós temos aqui oito vértices no início, certo? Como a gente cortou esses vértices aí, cada vértice agora é três vezes mais. Então, nós temos três vezes oito, tá? Que vai dar um total de vinte e quatro vértices. Então, na nova figura nós teremos vinte e quatro vértices. Da mesma forma aqui, ó. Cada aresta, né? Agora tem mais o triplo aqui, né? Então, aqui nós temos... Tínhamos uma aresta aqui na face de cima. Só vê aqui. Acompanha comigo, ó. Tinha uma, duas, três, quatro arestas, né? Na face superior, certo? Agora nós temos uma, duas, três, quatro. Mais quatro são oito. É o dobro. Né? Então, o que aconteceu aqui, ó? Agora nós temos, na verdade, três vezes, né? Porque cada aqui... Três vezes a quantidade anterior também, né? Três vezes doze. Três vezes doze arestas que tinha antes. Dando aí pra gente agora trinta e seis arestas. Tá? Então, tá aí. Essa é a jogada aí, meu. Vinte e quatro, trinta e seis alternativa aqui. Letra A. Vinte e quatro, só vê aqui. Primeiro arestas, né? Vértice, depois arestas. Vinte e quatro, vértice, trinta e seis arestas. Essa foi a questão aí. Vinte e dois. Beleza. Bom, fazer mais um comentário aqui pra você entender melhor aí, pra não ficar dúvida, né, meu? Você pode fazer o seguinte, ó. Pega as faces aí. São seis faces triangulares, certo? Seis faces triangulares. Nós temos, então, seis vezes três lados, né? Dando o total aí de dezoito lados. Tá? Da mesma forma, ó. São oito faces. Aliás, são seis. Seis faces. Cadê? Octagonais, né? Então, pera aí. São seis faces octagonais. Então, aqui vai dar seis vezes oito. Quarenta e oito. Lados, tá? E são oito faces triangulares. Três vezes oito. Vinte e quatro lados, tá? E aí você vai ter o total de lados, né? Não é faces, hein? Tô falando de lados, tá? Lados aí das figuras aí. Vai ter um total de setenta e dois lados. Beleza? Porém, ó. Quando você se junta, né? Que seria a planificação, tá? A planificação da figura. Quando você junta ela, cada ladinho, né? Vai se juntar aqui, ó. Formar uma única aresta, tá? Então, por isso que você vai, o quê? Dividir essa quantidade aqui por dois. E aí você tem a quantidade de arestas. Que é justamente metade de setenta e dois, né? Que é trinta e seis, tá? Trinta e seis arestas aí. Então, mais uma dica aí pra você entender o que aconteceu aqui na nossa conta, beleza? Tamo junto, é nóis. A kern dieudosезade. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.